Funciona, o 2 tá soltando e não funciona. Quando tu precisa, já era. Eu fico apertando o 2, fico apertando e o negócio não vai. Sai. Tentando fazer uma coisa. Fiquei tretado, não quero nada, vamos fugir. Fiquei tretado. O cara tá correndo aqui, porque ele para. Já vi dois aqui. Um Ghost, um... Daquela mulher lá, que eu não sei. Qual o nome dela? Foda. Void walker activated. Welcome to Battle Royale. E aí, Matthew? Beleza? E aí, Matthew? Beleza? Deixa todo mundo cair aqui, né? Deixa todo mundo cair aqui, né? Deixa todo mundo cair aqui, né? Deixa eu cair lá no pijo. Vou cair aqui. Não, mas eu tenho que cair direto no lugar. Não posso... Olá, meu... Olá, meu... vixi vixi você pode, mas é o caroline o negócio já deu treta o último barrel royale eu vou jogar se você vim antes você pode jogar mais ainda é o último stephanie de monaco aqui estou eu preciso pegar vou ficar falando em inglês pensando em inglês estou conversando com cara e pensando em inglês preciso de uma CMG o teclado está muito ruim eu aperto se ele não faz algo army só diga código está funcionando a chitane o 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 nada eu já morri provavelmente quer ver o leo depois? o leo caminhão? você viu? o cara a arma quer ver o leo caminhãozinho depois? não? não? quer ver o 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